Olá, meus amores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Fânia Azevedo. Roda a vinheta! Então, gente, hoje é um vídeo da minha rotina noturna aqui na casa da minha mãe. Eu gravei um vlog do meu sábado, hoje já é domingo. E eu deixei de gravar esse vídeo agora para o meu canal. E resolvi mostrar para vocês o que é que estamos fazendo no domingo à noite. Tem muito interesse isso? Não! Mas quem sabe para deixar registrado nesse canal, que eu apareço quando eu quero. Mas quero chegar no meu... Quero chegar na minha mãe, mas eu apareço quando eu quero. Como é que pode? Mas enfim, gente, hoje já eu acho que vai dar 11 horas, 10 e meia. 10 e meia, na verdade. Hoje é minha noite aqui em manhã, porque amanhã eu já vou trabalhar, né? Estamos aqui trabalhando, né, meu amor? Essa hora... Fânia, mas você não trabalha na ótica? Eu trabalho no que aparece, né? Se aparecer assim para me ganhar dinheiro, não sendo roubando nem traficando, eu estou trabalhando, né? Chegou uns pedidos de umas roupinhas, que eu não tenho loja física, mas o empreendedorismo está assim, ó, batendo dentro do meu coração, sabe? Aí chegam uns pedidos agora de algumas meninas, umas clientes. E eu vou separar, né? Chegou agora, e nem agora de noite entregada, eu vou deixar os pedidinhos de roupa. E manhã está aqui, né, agitando o cabelo, que ela é a cliente VIP do salão da minha irmã. Arrasou. Mulher, eu estou... E minha irmã aí, né, como sempre, com essa beleza dela estalteante, organizando aí o salão, que se vocês não sabem, tem um vídeo da minha irmã fazendo sobrancelha, ensinando como é que faz sobrancelha de reina, é aqui no canal, que eu já postei para vocês o passo a passo, agora ela quer ser cabeleireira, maquiadora, um pacote completo, ali está a penteadeira dela, jantar, ninguém jantou, né? Não, jantei, jantei assim, mais ou menos, porque fui para o cinema, meu Deus, amanhã tem que ser uma semana minha aqui, para mim poder fazer minhas coisas, porque assim, minhas amigas, todo mundo é daqui, né? E eu estou morando em outra cidade, né? Então, eu sou uma amiga muito requisitada, eu sou uma pessoa, assim, muito requisitada, que todo mundo quer ter a minha companhia. Não, mas é sério, eu tenho muitas amigas, então, toda a vida que eu fico aqui para ela... Todo mundo quer ter a companhia, só esse dia que ela taquei, eu me estressei com ela umas 20 vezes. Mentira, ela se estressa porque ela é estressada por vida, porque minhas amigas não se estressam. E aí, eu vim sábado e ontem, que no caso ontem, eu já fiz um monte de coisas, já saí com as minhas amigas, já fui para um evento, já fiz várias coisas. E hoje também, ajeitei cabelo, fiz unha, trouxe minha dignidade de volta, porque eu estava sem dignidade. Fiz minha unha lá no chute da minha amiga Jéssica Oliveira. Quem não sabe quem é, vejam lá no meu Instagram. Ajeitei meu cabelo, já fui para o cinema com minha outra amiga comemorar o aniversário dela, já vim, já recebi pedidos de roupa, vou separar. Já fiquei com a unha, minha irmã também tem uma loja de maquiagem. E ela está montando o salão dela na área da casa da minha mãe. Olha o salão lá. Pega aí. Mãe, o que a senhora acha de ter uma filha famosa? Eu também quero ser. A senhora tem que dizer assim, famosa de quê? Que não tem nem dinheiro. Mas tem dignidade. Mas tem dignidade, né, mãe? Tem vontade. Pois é. Vontade é o suficiente para você conquistar as coisas. Olha aí. Mãe. Mãe, eu dei muito trabalho quando eu era nova. Deu. Imagina. Não, mãe, eu não dei muito trabalho. Não, eu dei. Mãe, segure eu. Para frente. Eu dei trabalho, sim. Mas não foi tanto trabalho. Foi trabalho porque eu era uma menina muito... Namoradeira. Namoradeira. Mas era. Era mesmo, eu vomitei. Mas as crianças hoje em dia não sejam assim, hein? Tá? As crianças não, porque eu não era criança. Eu era adolescente já. Mas quando eu era criancinha, mãe, eu dava muito trabalho? Não. Mas Jennifer dava, né, não era mãe? Jennifer não. Jennifer dava trabalho... Era chorona. Era chorona. Mãe, eu ainda... Eu tava dizendo amanhã hoje. Eu disse, mãe, Jennifer é do mesmo jeito. É birrenta. Cheia de birra. Quando as coisas não é do jeito que ela quer, ela faz birra. Ela fecha a cara. Aí mãe ia ficar... Ai, meu Deus, o que é que essa menina tá sentindo? Não sei o quê. Birra, ela é birrenta. Desde pequena. Uma vez eu coloquei Jennifer de castigo. E mata o gatinha. Coloquei Jennifer de... Eu não sou, eu não sou. Birrenta não. Maravilha, doutora Deolane. Gatinha. Agora vai saber se compreendo. Gostei. Porque manhinha, ela pega da luzes no cabelo, aí dá luzes, dá progressiva. Tudo no dia só. Dá aqueles alisamentos com origem. Vocês lembram de origem e pronto. Manhã faz. Meu Deus, eu não aguento. Mãe, agora tem que comprar uma touquinha dessa pra proteger o cabelo. É sério. Eu tô dormindo de touca. Eu aceito doações. Vou mandar fazer uma pra senhora. Ai, ai, gente. E é sobre isso. E a lei tá o meu cunhado. Que só sabe jogar free fray. Quase me mata de moto. Eita. Fuga. Numa fuga. Entramos numa fuga. Entramos numa favela pra poder sair da fuga de um retrovisor que ele quebrou de um carro. Meu Deus. Foi tenso. Mas estamos aqui. E a modelo da minha loja aqui. Ó, mãe. Dá pra vender pras suas amigas porque ele é tamanho grande. Não chamei de gorda, né, mãe? Não chamei de gorda, não. É porque ele é tamanho grande. É por isso que eu disse. Mãe, tem que mostrar pras amigas do trabalho. E é isso, gente. Essa é a vida de uma pessoa. Sim, deixa eu me defender agora. Eu não sou birrenta. É, sim. Não sou. Eu só tenho raiva quando a pessoa promete uma coisa e no final não cumpre. E ainda bota mil e um defeitos. E o que foi que eu prometi e não cumpri? Ih, eu fiquei com raiva. Eu fiquei com raiva dela por conta que eu fui falando o negócio à vovô. Ela se prometeu e botou defeito. E você não bota defeito, não. Tá vendo, mãe, como é? Eu botei defeito em quê? Mãe, ela não botou defeito não naquele negócio da casa, não foi? Mãe, como foi que ela falou, mãe? Mãe, coisa assim, não, não. Sim, porque mãe ia ficar ali adulando, lado do lado, e você fica... Eu não quero vir. Eu não quero vir. E mãe ia ficar... Ah, isso é um assunto bem particular. Mas você botou defeito também e eu também botei defeito. Porque mãe ia ficar perdendo tempo com você. Você não é perder tempo, não. 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 Tá bom, você briga. Só me faz raiva. A Zia, amor. Eita. Mãe é homem, esse moletom. Não, mas é meu. Eu comprei no bazar, adoro bazar. Ai, adoro bazar, adoro bazar. Eu comprei no bazar, adoro bazar. O bazar, tá surda? Por que não vou comprar mim? Porque só tem esse. Ah, pois eu vou levar esse. Você não vai. Não, vai. Vou falar em baixo que o bão não vai dormir. Mãe, ai, meu Deus. Então, gente, esse foi o vlog dessa noite. Olha, não dá. Vocês dizem assim, Fanny, grava um vlog de 24 horas. Não dá pra gravar um vlog de 24 horas. Porque minha vida é uma loucura. Eu sou doida. Eu vou deixar vocês doidas também nesse canal, entendeu? Tem que ir aguentar. Já não dá. Eu não posso forçar vocês a aguentar. Igual eu aguento. Igual eu aguento. Bota aqui, bota aqui, bota aqui. É isso aí. Esse cunhado é top. É, brincadeira, neném, neném, nenha, plichecinha, plim, plim. Você é plim, plim? Manda o povo se inscrever no meu canal. Não se inscreveu no canal, não. Se inscrevam no meu canal, gente. Me dê uma chance. Deixa o seu like. Estamos rumo a dois mil inscritos no canal. Me sigam lá no Instagram, arroba Fone Azevedo, underline. E é isso. É sobre isso, esse canal. É sobre o quê? Loucura. É que nem eu coloquei lá no meu Instagram. Aleatório é assim. Sem conteúdo nunca. Então é isso. Um beijo. Mande beijo. Mande beijo. Um beijo. Obrigada por me assistirem até aqui. Eu tô certeza que vocês não entenderam nada. Mas também não é pra entender. É pra assistir. É pra assistir. Então é isso, meus amores. Muito obrigada. Um beijo. Obrigada por ter assistido até aqui. É o quê, mãe? Vai trocar. E é isso. Obrigada por tudo, tá? Vocês são demais. Vocês são dez. E é isso. Beijo. Até o próximo vídeo. E tchau.